E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Lelão, você está no Lelão Place. E galera, é o seguinte, estou de volta aqui com Diablo 3 Cipro of Souls na temporada 13. A gente vai continuar então aqui com o nosso feiticeiro de temporada e vamos fazer aqui mais algumas coisas referente ao capítulo 4, beleza? A gente vai precisar fazer uma fenda maior então, de nível 25, é isso? Acredito que sim. E a gente vai precisar também realizar aqui todas as caçadas, né? Pra ter mais, como é que se diz? Receitas de joalheiro, pra enfim a gente conseguir concluir o capítulo 4. As caçadas eu vou fazer em off, pra juntar aí todos os baús de caçada. E no vídeo aí vocês vão ficar com a fenda maior e a fenda nephalem, que a gente vai fazer aí pra conseguir mais algumas coisas aí pro nosso feiticeiro, beleza? Bom, espero que vocês estejam gostando aí da série da temporada 13. Não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal, deixar um comentário, compartilhar aí com seus amigos e é nóis, beleza? Valeu pessoal, até a próxima. Falou! Tchau! 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 E aí 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 E aí